Que vento que passa, do seu balaça, o caminho do mar Moça do corpo dourado, dação de Ipanema Esse balançado é mais que poema E coisa mais linda, deixa-me passar Ah, por que é tão sozinho? Ah, por que te vê tão triste? Ah, a beleza que é triste A beleza que não se humilha Que também passa sozinha A cena é um sucesso que quando ela passa O mundo sorrindo que é anjo de casa E fica mais linda por causa de amor Por causa de amor